Olha só, esse barulhinho é demais, né? Coca-Cola Zero, ó, vou beber a minha aqui agora. Muito bom, hein? Nesse calor, ó, beba só Coca-Cola Zero, tá? E abra a felicidade. E agora a gente tá aqui no terceiro fórum de criatividade e marketing com o Washington Oliveto. Você de casa, fique ligadinho que a gente vai acompanhar tudo com vocês.